Nos primeiros minutos, o Galo manteve mais a posse de bola, mas foi o time da casa quem conseguiu melhores chances de gol. Com seis minutos jogados, Luquinhas, em uma boa troca de passes, conseguiu abrir o marcador. Pouco tempo depois, Gabriel recebeu na marca do pênalti e chutou no canto para deixar tudo igual no Costa Cavalcante. E faltando três minutos para o intervalo, Foz vira o jogo com Gabriel. Intervalo de jogo, Foz 2x1. Na segunda etapa, o Galo buscou o empate, mas tomou esse gol aos sete minutos após jogada de falta ensaiada. O time da casa continuou indo para cima e marcou o quarto com o Andrezinho, faltando sete minutos. Faltando seis, a arbitragem marcou o pênalti após a bola esbarrar na mão de José. O Wendel foi para a cobrança e descontou para o Galo. No finalzinho de jogo, faltando apenas um segundo, novamente o Wendel desconta para os dois vizinhos. Sem tempo para mais nada, final Foz 4, Galo 3.